Comida e de fruta, porque a Bianca já passou a pé. Quando as filhas tiveram algumas doenças, essas são o problema real, que é complicado. Pronto. Se a gente tem que gastar com medicamento, é muito difícil. Eu já tive com as duas, já tive com as duas. Agora, olha a mamãe dessa melancia que o Romário estava dando pelo fato. Nesse calor, né, com a melancia para poder hidratar, com essa monte de calor, fortíssimo que está tendo, né, então a gente se preocupou bastante com essas questões. Essa médica explica que no verão, os pais devem ficar atentos principalmente com o som e a hidratação dos pequenos. Os hospidades essenciais são principalmente com relação ao horário, evitar o som entre as 10 e 16 horas. É bom que a gente deixe disponível a água para essa criança o tempo todo, a gente fala para deixar a vista da criança. Deixar a vista é uma forma da criança lembrar de tomar água também além dos pais, lembrar de a gente crescer a todo momento. Assim como lá no parque, aqui na praia, os cuidados com as crianças precisam ser muitos. O ideal é tomar sol agora, por exemplo, que já passou das 4 horas da tarde e não esquecer de passar o produto solar e reaplicá-lo a cada 4 horas. Sombrinha, é protetor, é a bolsa térmica, água. Para não ficar queimado. Essa família vem preparada para enfrentar o sol. Chapéuzinho e blusa nas crianças com proteção V, óculos de sol. Geralmente é um cuidado que a gente tem tido com as crianças, quando a gente se põe ao sol e que o horário mais à tarde gera menos radiação, a gente se põe ao sol e o perigo também com o movimento de pé. A gente tem sempre esses cuidados com as crianças. O importante é sempre hidratar. Então a gente sempre tem água, sulfo, subletral, né? E frutas, é o que a gente traz. Porque praia é bom demais, né, então? Porque sim, pra essa coxinha, nada. O pediatra destacou ainda que a doença mais comum entre as crianças no verão é a gastro-delite. Então a orientação para os pais é sempre saber a procedência do que os pequenos comem e preferir alimentos preparados na rua. Veja a seguir como foi o dia oficial de trocar os presentes de Natal no comércio. E tem inscrição aberta pra quem quer aprender um pouco mais de samba e carnaval. Ao mesmo pra você imagens ali da região da rodoviária de Vitória, chovendo na capital, tá fechado? A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. O que é isso?